Flip Q Ote a ti Shoo, shoo Shoo, shoo Shoo Vai, meu velho Pull my side Se rete de 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 Se rete Miu, miu, miu Ah, miu, miu Milo dar All the high-lap Mio, chan du, bruxá Ovi, I have Vem, Vem, Vem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Alla minne får mig glad Gör mig så på samma gång Så jag slänger upp en rad För de som fanns en gång här Vid min sida i livet Och tiden tog snabbt Så snabbt som man i det Han säger att vi får känt tack Innan de hittar vägen stack Till en annan värld på plats Men nåt plats i mitt hjärta Jag svärde en i fast Håller det kvar ännu en Varje minne av en vän Som jag träffat här på vägen Nu är det svärde att lämna spår För än idag så tänker jag På det som var igår Det som kommer måste gå Varför måste det vara så När den andra började gå Började den ena släppa på Detta minnet lärna svår Men vi klarar det ändå Nå, nö, 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 nö Um pouco assim a que eu skiça e um estudo Sita stille e um galho E um gato, com um fome, com um meu vinho E eu sinto ali, sinto no meu terslo e eu E eu sei, mas eu consigo agora Eu comece e me um e-vito e eu E eu trouxe um bur e um Grângrã, olha por mim quando eu coloco E eu estou fora de gato Eu fiquei burda em a-vito E eu estou me avvindo a-vito Se inscreva no canal Livre som vi leve no, já é o que eu tenho eno Eu trouxe o gnás quando eu era um E o mestre sinto de Muita esforçou muito bem André não ficou muito bem Mas foi o que foi para hoje E hoje foi para hoje E hoje foi para hoje E eu vou fazer isso como o Eu vou ter tudo para hoje E eu vou estar com o amor E eu vou ter isso E eu vou ter o amor Então eu vou ter a minha vida E eu vou ter a minha vida E eu vou ter a minha vida E eu vou ter a minha vida Na 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 Mais fantasma! Mais fantasia! Eu já sei o microtón. É muito mais divertido, é muito divertido, você vive? É muito divertido, muito divertido. Vamos lá, vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não.